olá meus amigos tudo bem com vocês? aqui quem nos fala é o Daniel do canal Dani Natureza hoje vamos falar sobre muda de morango se gostou do assunto assista o vídeo até o final se é novo por aqui se inscreva no canal ativa o sininho para você receber todas as notificações vamos lá para o vídeo então hoje eu vou mostrar como anda as novas mudinhas que eu fiz essa é uma nova muda ela está muito bonita essa aqui já começou a florir já super rápido tem poucos dias poucos tempos que eu fiz ela já começou a florir tem essa aqui também ó provavelmente ela vai estar florindo rápido tem mais uma mudinha aqui ó essa outra aqui que também já está vindo para florir também ó essa daqui que também tem bastante flor o bom do morango é que ele você sempre vai ter morango em casa porque ele coloca o ano todo ó por exemplo aqui tem um aqui ó eu resolvi tirar eles daqui de baixo do chão do solo porque ó essas novas muda também tem mais uma e outra aqui ó então tem aqui tem mais duas muda que futuramente vou estar todo colocando nessa parede como é que leva sol o dia todo eu vou abrir mais aqui e antes estava ali embaixo eu não pegava sol então meus morango estava muito ruim com as folhas grossas não colocava morango estava eu descobri que o morango gosta muito do sol então galera uma dica boa nunca deixa o morango no chão sempre deixa ele de preferência pendurado né que nem aqui eu coloquei a parede grudado com o parafuso e aí ele leva sol bastante e todos os moranguinhos que colocar não fica na terra né no chão fica de pendurado ó esse por exemplo aqui ele vai abrindo e vai colocando ele vai pendurando e vai ficando mais tem mais um aqui novinho ó que eu quero futuramente essa parede toda aqui eu quero vou abrir aqui mais um demais para vocês ver futuramente essa parede toda aqui eu quero fazer com muda é que esses dias eu dei umas cinco muda que eu tinha tinha cinco muda dei duas muda e ficou essas aqui e tem mais duas para me fazer a mais duas aqui para mim futuramente colocar aqui o que é mais interessante e melhor de ir até para irrigação eu ponho água aqui e ela já desce aqui pinga aqui ó para esse outro vaso aqui entendeu esse aqui também ó vou colocar água aqui ela pinga aqui e já desce para cá então a ideia é que todo o substrato daqui você põe água sempre desce para baixo né caia nesse aqui para não perder nada e futuramente eu quero fazer essa parede toda aqui do mesmo mesmo jeito colocar um outro vaso aqui embaixo para toda a água que você colocar aqui e bem aproveitada de baixo que a água desce com substância boa né e aí é isso aí meus amigos um barulho do portão aqui espero que tenha gostado do vídeo tá um pouquinho espero que tenha gostado do vídeo um abraço a todos e que com deus até a próxima se deus quiser então okay desce 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 O que é isso?